Muito bem, vamos agora ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Pastor, a primeira pergunta vem do José, nosso irmão da Assembleia de Deus. Ele pergunta o seguinte, existe algum versículo mostrando como e quando morreu o apóstolo João? Não, praticamente podemos dizer que a maioria dos discípulos morreram de morte violenta, como mártires. Mas, com relação a João, o evangelista, não há registro de morte dele. Logo, entendemos que dos doze, o único que teve uma morte natural foi João. Agora, há uma controvérsia na Bíblia, no capítulo 20 de João, aliás, capítulo 21, de João, versículos 21 a 23, que diz o seguinte. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Diz-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos, esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Então, aí está, não é o texto base para dizer que João, evangelista, não confundir com João Batista. João Batista foi degolado por ordem de Herodes. Teve morte violenta. João Batista, João Batista, se fala dele no Apocalipse como estando preso, isolado, numa ilha chamada Pátimos. Mas nada se diz de uma morte violenta. Mais uma pergunta, pastor, diz o seguinte, rezar pelos mortos, é certo? Quero dizer que a Bíblia não traz apoio acerca da oração em favor dos mortos. Para nós, cristãos evangélicos, a Bíblia é a autoridade maior em relação à nossa fé e prática. Dizemos, queremos ser a Bíblia, a Palavra de Deus, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. A única base bíblica que os católicos apontam para justificar a oração ou rezar em favor dos mortos está no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 44. Porque se ele não esperasse que os mortos haviam de ressuscitar, seria uma coisa supérflua e vão orar pelos defuntos. Queremos fazer uma correção, que este livro de Macabeus, primeiro e segundo livro de Macabeus, são livros chamados apócrifos. Não tem autoridade como escritura. Tanto é que segundo Macabeus, não faz parte do cânon, porque não o faz também para o cânon hebraico. Essa palavra cânon é uma palavra grega que significa regra, medida. E dentro da Bíblia que usamos, a nossa Bíblia, no Antigo Testamento, contém 39 livros. Logo, não aparecem os chamados sete livros apócrifos. Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, Primeiro e Segundo Macabeus. Então, estes livros são excluídos porque sua origem é duvidosa. Assim, para que a oração em favor dos mortos fosse admitida em nossa prática, teríamos que encontrar respaldo nos 66 livros da Bíblia, o que não existe. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nada podemos fazer em auxílio de alguém que já morreu. Entretanto, os católicos acreditam que, através de missas, rezas e, ultimamente, indulgências, os mortos são ajudados a deixarem o purgatório e a entrarem no céu. A Bíblia ensina que a salvação de uma alma é conquistada através da fé em Jesus Cristo durante a nossa vida aqui presente. Então, nós encontramos, no livro de Isaías 55, versículos 6 e 7, um apelo para que busquemos a Deus já. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-o para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, também no livro de 2 Coríntios 6, versículo 2, apresenta que hoje, hoje, o dia que estamos vivendo, é o dia aceitável para a salvação. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, é agora, enquanto vivemos. E por fim, no livro de Hebreus 9, versículo 27, nós vamos encontrar que depois da morte, segue-se o juízo, repetindo o texto Hebreus 9, versículo 27. Qualquer atividade em favor dos mortos hoje, não vai beneficiar essa pessoa. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo.